Duas agências bancárias foram alvos de ladrões na madrugada desta terça-feira. A situação foi registrada na cidade de Francisco Alves. Em uma das agências, os danos foram pequenos, mas em outra, os ladrões deixaram o local praticamente destruído. De acordo com a PM, a explosão foi por volta das quatro da manhã. Pelo modo operante da dupla criminosa, a polícia acredita que o grupo não tem experiência nesse tipo de ação. Eles colocaram uma bomba, supostamente caseira, em um monitor dos caixas eletrônicos e, quando detonaram o artefato, destruíram praticamente toda a frente do prédio. Há suspeita de que os ladrões fugiram em uma moto sentido Iporã. Eles não tiveram acesso ao dinheiro. A Polícia Federal foi acionada, uma vez que os danos maiores foram na agência do Banco do Brasil e, em ações como esta, as investigações ficam a cargo dos federais.